O mundo aqui é todo de vidro, sim! Mano, olha que legal, a gente consegue ver todos os minérios, é como se fosse um x-ray, né? Só que a gente não tá usando nenhum mod, galera, de x-ray, nenhuma textura, como vocês podem ver aqui, não tem nenhum mod aqui, ó. A gente só tem aqui esses mods aqui, como vocês podem ver, Optifine e Ordigite. Cara, a gente fez aqui meio que um mundo todo de vidro e vai ser muito legal a gente minerar e tudo mais. O que tá acontecendo, Gota aí? Tá pegando o bloco, Lisão, Jala! Ih, safado sem vergonha! Galera, é o seguinte, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante, de verdade mesmo, tá? Se inscreve no meu canal se você for novo, você é a primeira vez aqui no meu canal, estamos chegando a 3 milhões de inscritos. E é isso aí, vamos pegar madeira pra gente começar. A gente só deixou as madeiras, né, mano? Dá pra ver diamante daqui, Pedro. Sério? Dá, dá pra ver. Gota aí, você tem um problema. Hã? Fizemos uma caquinha. Que caquinha? Ah, dá pra pegar pedra, não dá? Tem umas pedras aí, mano. Ah, tá, ufa. Eu ia falar assim, eu ia falar assim, mano, ferrou pra nós pegar pedra e fazer picareta. Cara, não tem pedra não, velho. Tem pedra, sim. Aqui, ó, aqui no spawnzinho, mano. Sabe o que acontece? Eu pensei que... Não, quando você vai cavar pra baixo, assim, mano, dá a impressão que você vai cair lá embaixo, tá ligado, velho? Ah, tem pedra aqui mesmo. É, tem umas pedrinhas, graças a Deus. Tem um pouquinho aqui. E, galera, deu muito trampo da gente fazer isso aqui, cara. O Goten ajudou bastante aqui. Então, tipo assim, dá muito like que deu muito trampo. Fazer um mundo todo de... Mano, de vidro, cara. Impossível isso aqui, velho. Eu preciso encontrar um pouco de pedra, senão ferrou. Já tô pegando, já. Sério? Aham. Vai, Goten. Goten, se você matar o Luizão, eu te dou um milhão de reais. Cara, não dá, não, velho. Lembrando que a gente tem 10 minutos pra se equipar, pessoal. Ai, que susto. Fica caindo um monte. 10 minutinhos pra se equipar. 10 minutos, hein, galera. Vocês tão ouvindo, né? Eu vou fazer fornalha, mas eu vou fazer fornalha. Eu vou pegar todas as pedras aqui pra mim. O Goten já tá pensando em 2050, né, mano? A gente tá aqui em 2050. Em 2050. Eu queria que o Luizão fosse... Tem uma dungeon aqui! É, eu tô ligado. Eu tinha visto uma dungeon por aí mesmo. As pedras tão muito lá embaixo, velho. O cara só pensa em farm, velho. É, o cara é o rei da farm, meu Goten. Então, achei estranho isso, cara. Você é amigo dele? Não conheço, velho. Ui, achei diamante. Diamante! Já tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Tá achando muito diamante aqui, velho. Caramba, mano. Como é que vocês tão achando que tem diamante aqui? Mano, pelo amor de Deus, Luizão. Se você achar diamante nisso aqui, meu filho, você... Cara, eu achei muito diamante. Você aposenta do Minecraft. Eu tava pensando aqui, velho, porque, tipo, tá tudo de vida, né, mano? Mas como é que a gente vai saber quando que é uma caverna, tá ligado? Ah, que eu já achei uma caverna, mais ou menos, eu acho. Cara, tem outra dungeon ali? Ah, não, é uma caverna, é verdade. Ali é uma caverna. Ô, Luizão. Hum? Você podia comprar pra gente um carro, né, mano? Verdade. Opa, mano. Como é que você quer? Você podia dar um carro pra mim, mano? O que você puder. Mano, e se eu te der um Lamborghini, tá ligado? É mais novinho. Nossa, aí, aí eu gosto. Você vai gostar mesmo? Vou, vou gostar, mano. Vou andar igual patrão. Ai, sim, mano. Caraca, que bonito esse diamante, velho. Você deixa ele vir dar uma Lamborghini, Goten? Deixa, mas eu tô louco pelos diamantes aqui que eu vou comprar. Eu tô louco, sabe por quem que eu tenho? Pelo Luizão mesmo, mano, eu diria. Caraca, filho. Não, ele é muito bonito, ele é bonito, mano. É bonito, né? É verdade. Pelo Luizão, você é bonitão, mano. Ô, mano, muito obrigado aí, gente. Luizão, conta como é que você conheceu sua namorada. Conta como é que você conheceu sua namorada. A gente quer conhecer a sua história, mano. Mano, é coisa normal, tá ligado, gente? Coisa de escola, tá ligado? Sim, sim, sim. A gente conheceu a namorada aí. Foi legal? Foi bom, mano. É bacana, tá ligado? Cara, que azarada ela, é dois anos, né? Dois anos com você, mano. Ela é feliz? Não, eu acho que ela é feliz, mano. Ah, eu já conversei com ela e parece que não é muito errado. Sério, mano. Aí a gente tem que... Ô, Luizão, aí você tá ferrando a situação, mano. Tô tentando te ajudar aí, cara. Eu acho que ela brinca, eu acho que ela brinca. Ai, meu Deus. Ô, Luizão. Oi, falou tudo. Relaxa, mano. Você é bonito, cara. Ô, Pedro ali, ó. Aonde, meu? Aqui, ó, Pedro. Ó, agotei ali, catando diamante. Caraca, que da hora, mano. Eu tô com a minha picareta de ferro aqui. Bora que bora. Eu já fiz de ferro aqui também, mano. Mano, eu tô pegando diamante. Eu vou tentar o máximo que eu conseguir de diamante aqui. Eu nem vou ligar pra ferro, galera. Eu tô nem aí, mano. Também não. Eu tô nem aí, eu vou pegar diamante. Mano, eu tô aí pra ferro, velho. Você é tonto. Você não pode esquecer da trajetória, né, mano? Tipo, o que acontece? Não pode abandonar que a gente ajudou, né? É, mano. O ferro ajudou a gente. Ó, com diamonds. Gotei, tá se achando com diamonds, né? Você acha também, Luizão? Eu acho que isso aí é um pouco de metido. Mano, eu posso falar uma coisa, Luizão? Fala, fala, fala. Até agora eu não achei nenhum diamante, velho. Que isso, mano? Você tá zoando com a minha cara. Tão jogando pior que o jogador de Minecraft do mundo. Não, mano. Tem diamante esfregado na sua cara. Nem tanto, velho. Nem tanto. Vou falar pra tudo. Você vê que no Minecraft tem diamante, né, cara? Tem muito diamante. A gente fica inútil mesmo. Cara, os caras falam que é raro, mas, pô, nada. Ela que é burra mesmo, ela que não acha mesmo. Caraca, tem um diamante aí, caramba. Tem mais diamante do que na Stone, velho. Nossa, não, não. A espécie vai gerando um pouco. Aí você tá querendo entrar pro cubo dos amigos. Mas aí você pensa, tá ligado, mano? Quando você tá cavando mais, tá ligado? Imagina quantos diamantes por um bloco você não pegou, tá ligado? Verdade, nossa, verdade, cara. Mano, eu queria saber se existe alguma ferramenta que quebra vidro mais rápido. Não, eu não sei. Bem mais rápido que isso, imagina. Que tesoura? Tesoura, vale, então. Se não engana ninguém, Lizão. É que ele te enganar, pra você fazer uma tesoura. É, mano, eu não ligo pra esse cara, não, entendeu? Acho que você também não deveria, entendeu? Não gosto desse cara, velho. Isso, isso. Vamos tentar ignorar um pouquinho ele, pra ver se a gente fica mais feliz. É, nossa. Cadê você, Luizão? Mano, eu tô prinho, tá ligado, velho? A gente tem X, mano. Tá vivendo a vida, né? Cachorro solto. Tem que manter... Não, ele não. Viu, cara? Ficou em choque, né? A gente tem que manter sempre o sigilo, tá ligado, mano? A nossa caminhada. Olha! Se a namorada dele vê esse vídeo. Tô vendo o Pedro, tô vendo o Pedro. Mano, a frase motivacional dessa gente, mano. Então você fala pra seu namorado que você tem que viver em sigilo, fugir. Que que é isso, Luizão? Não, isso aí não, mano. Sumiu, os diamantes, sumiu. Mano, eu tô com 19 Dimas já. Tô com 20, é ouro. Eu tô com 21, só. Corrida do diamante. Nossa, que peda, mano. Ai! Achei diamante. Ai, ai, ai. Caiu na lava. Ô, te vejo que tá com o game rule, né, mano? Pronto, pôs. Não, não tá, não, não tá. Pôs, pôs, pôs. Imagina? O cara vai cair, né? Ô, mano, tem mob aqui, não? Eu tirei, né? Porque a gente tá com invencibilidade. Também tem a questão de que mob não spawnam em vidro, velho. É sério mesmo? Só em milhares, só em milhares eles vão spawnar. É, mob não spawnam em vidro. Caraca, que da hora. Tá, galera, vamos em busca de mais Dimas aí, essa partida que vai ser muito legal, velho. Eu vou fazer um full Dima agora, velho. Sim, 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 você quebra com a picareta de madeira ainda, né? Não, tipo, é um pouquinho demorado, mas... Mas quebra, né? Uma hora vai. Uma hora, chega lá, eu tô me irritando já com esses vidros. Cara, doendo meu Deus. Mano, eu podia ter uma TNT aqui, mano, e plá. Nossa, Pedrão, diamante, hein, poupaia, diamante. Ui, o Gotei tá ficando forte, viu, Luizão? Se fosse, você ia em busca dos Dimas também. Mano, eu queria falar, não, mas eu já tô fudindo, mano, tá ligando? Que isso? Também, eu já tô fudindo, mas já. Sério? Eu só quero uma picareta, mano, e um balde também, porque eu quero pegar... O Luizão é bonitinho, né, Gotei? Vamos matar ele? Eu quero uma picareta, um Barbie. Vamos matar ele, Gotei? Vamos, vamos matar ele, tá merecido. E aí, Luizão? Não, sério. Mano, todo vídeo que eu participo aqui, mano, no canal do Pedro, eu falo assim, mano, eu vou ganhar dele, tá ligado? Eu vou matar ele essa vez. Só que eu nunca me mato, mano, e hoje é a hora da verdade, tá ligado? Hoje é o dia que você... Nossa, você vai ver o Homem Azul agora, Pedrão. Nossa, eu tô com 24 em dia, mas eu preciso de mais dois diamantes, pessoal. Aqui tá. Ó, o tempo já acaba, viu, mano? A gente daqui a pouco... Fazer um balde de... Dois minutos, dois minutos. Mano, eu tô com tantos diamantes que eu acho que eu vou fazer um balde de diamantes. Sério? Uma sãs de diamantes. Você tá rico assim? Pra subir, que eu não tenho bloco pra subir. Ah, mas eu vou ter que subir escada. Cavando. Ah, eu vou ter que subir escada, não. Nossa, aí, moe. Já fiz 300 square shintable, eu acho, véi. Ah, não, pode gravar aqui, né? Ah, pode, melhor. Ah, graças a Deus. Pronto, full diamond, mano. Vocês acham que compensa... O que é? Fazer enchantment table? O que é isso, mano? É... Ah, é com você, mano. Aí ninguém te proíbe, entendeu? Gotei, você tá dentro da borda aqui, né, mano? Do limite. Tô aqui dentro da borda. Entendi. Bom, lembrando a vocês que falta aí um minuto pra começar o PvP. Nossa, tô prontasso, véi, vai. Vem pra luta já, nossa. Um minutito pra começar o PvPzinho. E tá falando da Fujita, do PvP, Gotei? Tô pronto, mano. É o que é útil pra fazer ainda, mano? Dificult 3 ativo, tá? Agora a gente tá morrendo. Luizão. Tá bom, deixa eu dar barra aqui. Eu, se fosse fosse, eu já voltava pra superfície. Já estou vendo o Luizão. O PvP vai ser ativo daqui 40 segundos. Ainda tem tempo pra correr, Luizão. Ô, Pedro, vem cá, mano. Vem cá, deu certo. Vem cá, vem cá. Deixa eu te dar um presente. Já tem 40 segundos ainda. Ah, o que você quer me dar, mano? Toma. Ó, me deu diamante. Toma. Ele me deu diamante, Gotei. Ó, o Luizão ganhou um conquista pra dar diamantes. Ó, é isso, hein, Gotei. Eu vou dar uma diamante pra alguém. Luizão, deixa eu te dar diamante. O Gotei tá lagando. Fala, Luizão. Luizão. Oi, fala, fala. Peraí. Não funciona. O Gotei morreu? E dá o diamante, velho. O Gotei caiu, eu acho. Gotei? Eu não. Aí, voltou. Boa. Então, o PvP tá ativo em 3, 2, 1 e ativo. Eu vou sair correndo daqui, velho. Gotei... Gotei tá dentro da borda? Tô. Cadê o Gotei, mano? Só tô vendo o Luzão. Então, vem aqui, mano. Vem aqui, vem cá. Deixa de enrolação. Você vai facilitar pra mim? Ô, mano, eu provo aqui, sim. Então, mano, já bora, já bora aqui, mano. O PvP é essa, ó. Já bora, o PvP é essa, ó. Já bora, o PvP é essa, ó. Ah! Pera. Ai! Ai! Nossa! Boa. Luzão e aéra, Gotei. Calma aí. Tô descendo que eu caí no meu próprio buraco que eu cavei lá. Boa, 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 boa. Aê! Pera aí. Pra recuperar a vida rápido. Pode vir, Pedro. Pode vir. Calma, tem que recuperar a vida. Não, não vai recuperar não, Pedro. Tô indo aí. Ai, gente, isso aí, ele está vindo. Complicado, é complicado. Ô, Luzão, seta dificulte 3. Não tá ainda? Não. Coloca aí. Vai, Luzão. Pronto, pronto. Calma. Oi, Gotei. O cara tá muito apressado, velho. Oi, Gotei. Eu fiquei numa caverna. Pode ir, Pedro, pode ir. Vai lutar na caverna? No mundo dos minérios? Sim. Mardito! Não, não, não. Tem uma lava ali. Ah, droga. Que batalha épica. Que batalha épica. Oi, Sharkboy. Sharkboy. Consegui ganhar, galera, no mundo de vidros. Meu Deus do céu. Cara, foi muito épico, mano. Na moral, foi muito épico que eu consegui levar o Gotei e o Luizão. Pessoal, deixa o like nesse vídeo que foi muito top, muito legal. A gente conseguiu fazer o Jimmy, conseguiu fazer o que a gente quisesse aqui, tá? Então é isso. Muito like, se inscreve no canal. 3 vídeos por dia, 11 da manhã, 11 da manhã, 11 da manhã, 11 da noite. Tamo junto. Tchau, Luizão, Gotei. Fui. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. Tchau. Tchau.